Chegou a hora, solta o som. Fala galera, beleza? Bariano aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero dar uma moção pra vocês como tá pegando muitos cartões de sala personalizada aqui no Free Fire totalmente de graça. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal. Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer e ser mais delongas. Bora pro vídeo! E bom galera, a gente tá aqui então um novo evento, o novo desafio dos gladiadores que tá rolando aqui no Free Fire. Então esse evento vai do dia 20 de agosto até o dia 30 de agosto, então você tem 10 dias aí pra tá completando os desafios. Aqui são desafios diários, então todos os dias você vem aqui completar os desafios e você consegue tá ganhando aqui ticket de diamante royale, consegue ticket de arma royale, ticket de incubadora e o cartão de sala personalizado aí que é um item muito desejado pela comunidade aqui do Free Fire, que você pode tá criando aí a sua sala personalizada, pode tá criando aí pra você jogar x1 ou pra você tá jogando aí com seus amigos, você precisa desse cartão de sala aqui né, então você pode tá coletando muito desses cartões de sala aqui personalizada totalmente de graça no Free Fire. E pra isso é bem simples, é bem fácil, você só tem que tá jogando aqui o novo modo gladiadores né, então jogando 3 partidas aí você ganha o ticket de diamante, jogando 5 partidas você ganha o ticket de arma royale, jogando 10 partidas você ganha o ticket de incubadora e jogando 20 partidas aí você consegue garantir o cartão de sala personalizada aí totalmente de graça, então você pode tá conseguindo aqui diariamente né, um cartão de sala por dia, então você pode coletar esse cartão aqui, seu amigo também pode coletar e vocês vão tá conseguindo muitas salas personalizadas aí pra você tá jogando junto, pra você tá fazendo x1, pra você jogar com a sua guilda aí com seus amigos, então é bem rápido e bem simples aqui pra você coletar esse cartão de sala personalizada aqui no Free Fire, então pra você pegar o cartão você só tem que vir aqui na seleção de modo né, e selecionar aqui o novo modo gladiadores FF, então você vem aqui, seleciona esse novo modo aqui, você pode tá jogando aqui x1 com aleatório ou também você pode colocar aqui em duo e você vai tá jogando aí convidando seus amigos, se você preferir né, então você só tem que tá jogando esse modo gladiadores aqui por 20 vezes aí durante cada dia que você vai tá conseguindo coletar muitos cartões de sala personalizada totalmente de graça aqui no Free Fire, lembrando que se você não souber aí como criar uma sala personalizada, vou tá deixando aqui nos cards, eu fiz um vídeo aí ensinando direitinho passo a passo aí pra você tá criando a sua sala personalizada, pra você tá jogando aí com seus amigos, então se você tiver aí alguma dúvida, tá nos cards aí o vídeo mostrando pra vocês como que cria a sala personalizada aqui no Free Fire. Chegou a hora, solta o som. E bom galera, hoje foi esse então, um vídeo rápido aqui só pra tá mostrando pra vocês como tá coletando muitos cartões de sala personalizada totalmente de graça aqui no Free Fire, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero ter ajudado vocês, valeu a todo mundo que assistiu e até a próxima, falou! Chegou a hora, solta o som.